Mas vamos começar o programa com a Série D, porque a Aparecidense acabou eliminada da competição, perdeu o Naníbal Batista de Toledo. A Aparecidense recebe um novo operário do Mato Grosso do Sul, última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Aos 28 minutos, Aleilson é derrubado dentro da área, o árbitro Edmar Campos marca pênalti para a Aparecidense. Nonato cobra e manda a bola na trave. No segundo tempo, cruzamento dentro da área, Nonato cabeceia, a bola bate no zagueiro e o árbitro marca pênalti. Muita polêmica nesse lance. Depois de muita reclamação do time do novo operário, o árbitro Edmar Campos consulta o quarto hábito Roberto Giovanni e depois anula o pênalti. Ataque do novo operário, Luiz Carlos aproveita a chance e abre o placar. Novo operário 1, Aparecidense 0. A defesa da Aparecidense falha e Leonardo amplia o placar. Novo 2, Aparecidense 0. Aos 25 minutos, Alex Henrique cobra a falta com perfeição. Aparecidense 1, Novo 2. Naldir recebe a bola pela ponta direita e aumenta o drama da Aparecidense. Novo 3, Aparecidense 1. Nos acréscimos, Alex Henrique diminui o sufoco da Aparecidense. Aparecidense 2, Novo 3. Em um jogo muito polêmico, a Aparecidense perde para o Novo por 3 a 2 e está eliminada da Série D. Agora o time só retorna às atividades em 2019. Ela foi prejudicada e esse rapaz fez uma coisa com a gente que jamais poder... Esse cara tem que ser banido do futebol. E outra, ele, 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 ele envolve, ele mexe, ele faz tudo. Eu quero ver que posição que o André vai tomar a respeito desse rapaz. Porque ele tumultua a arbitragem, ele coloca a arbitragem em choque. E o que ele fez aqui, ele já veio encomendado. Ele sabia disso. Porque nas semifinais, ele colocou, tem até prova aqui, ele passou um áudio falando que torcia para a Aparecidense porque ele queria apitar a final. Esse rapaz, esse rapaz, ele vai ser questionado. Nós vamos entrar na justiça contra esse cara. Está aí então o diretor de futebol da Aparecidense. Ânimos aflorados, é claro, principalmente depois dessa eliminação. André Isaac, confirmado pela assessoria então, ele se refere ao Roberto Giovanni, quarto árbitro, né? E árbitro goiano. O que você fala então dessa eliminação da Aparecidense? Vamos mostrar esse lance polêmico aí que o Cocá reclamou bastante. É, eu acho o seguinte, independente se ele seja goiano ou não, ele tem que fazer o trabalho dele. E ele fez o trabalho dele ali. Tendo certo ou não, é outra situação. Não cabe ao João Rodrigues do Cocá lançar esse tipo de acusação em cima de um profissional. Até porque o jogador do time dele perdeu um pênalti no jogo. Por que que ele não esbraveja contra o Nonato? Por que que ele não esbraveja contra a defesa dele que tomou três gols desse time chamado Novo Operário? Por que que ele não esbraveja com essa equipe dele que ganhou duas partidas e depois parou de jogar na Série C, Série D do Campeonato Brasileiro? E a diretoria da Aparecidense deve esbravejar também sobre o trabalho do João Rodrigues do Cocá, que não ganha nada. Ele não ganha nada com a Aparecidense. O que que o Cocá ganhou com a Aparecidense até hoje? Ele gasta uma fortuna dos cofres de Aparecida e não conquista nada. Mais uma vez, nadou, nadou e morreu na praia. Vamos mostrar então o lance polêmico, André? Então ele faz esse tipo de acusação pra tirar o foco das falhas dele. Você acha que foi esse o intuito do Cocá ali, naquele momento? Claro, com certeza. Olha só, a Aparecidense acabou eliminada, ela precisava apenas de um empate pra se classificar, André. Mas a gente vai ver ali no lance, olha só. Pelo que a imagem tá mostrando, não tenho certeza, mas parece que o Nonato não fez a falta não no zagueiro. Que é o zagueiro Jefferson, o Nonato então não teria acertado o zagueiro, como o Roberto Giovanni falou pro árbitro Edmar Campos, árbitro amazonense, viu André? A bola não bateu no braço do... Bateu no braço do zagueiro, né? Foi pênalti. Aí, na sequência, o Roberto Giovanni falou pro árbitro Edmar Campos que o Nonato teria feito uma falta ali antes do lance. Ali naquele momento mesmo, né? No corpo a corpo ali, na hora que ele subiu. É. Complicada a situação também, né? Difícil. Nesse momento ali, a Aparecidense tava perdendo. E agora, o toque de mão foi voluntário? Acho que não. Não sei, viu André? É o lance interpretativo, não é? Difícil. Muito difícil. Olha ali, a cabeçada do Nonato e a bola bateu no cotovelo. O rapaz tava de costas. Exatamente. Complicado também. Ele teve a intenção de colocar a mão na bola? Talvez não. E nós falamos, entramos em contato com o André Pitta, presidente da Federação Goiana de Futebol, e ele disse que está no Rio de Janeiro, disse que a comissão de arbitragem está aberta a questionamentos dos clubes goianos, é claro, inclusive de outros pontos colocados ali pelo COCA em relação ao árbitro Roberto Giovanni, que é o árbitro goiano. Não, eu acho que essas acusações, elas são um tanto quanto irresponsáveis do COCA. Com certeza ele deve ter acordado hoje, ele deve ter refletido. E no fundo ele sabe que esse tipo de declaração é pra esconder a incompetência dele e do time dele nessa Série D do Campeonato Brasileiro. E aí